Você sabia que há um encantamento que pode aprimorar a compreensão de sua língua materna? A língua mágica chamada Esperanto é a chave para desvendar segredos ocultos de sua própria língua. Permita-se mergulhar nessa jornada e descobrir como a magia do Esperanto pode desvendar novos horizontes no aprendizado de línguas estrangeiras. Desvende os mistérios da língua Esperanto e explore sua comunidade global. Embarque em uma jornada pelo site esperanto.net.